Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Com a eliminação de Edilane, Lisiane conversando com o Breno, pelo que parece, obteve sua resposta, tanto Lisiane quanto o Breno. Para Lisiane, a eliminação de Edilane comprova que eles não são os vilões da casa, a Lisiane, o Guipa e tal, e agora o Breno foi trocar uma ideia com a Lisiane. Mas um trecho bem rápido, né, que a Play Plus disponibilizou para a gente, mas que diz muita coisa. Se liga nessa. A minha resposta com ele, eu tive. Essa é a sua resposta. Estou feliz por você. A minha resposta com ele, eu tive. Essa é a sua resposta. Estou feliz por você. Bom, tem que tomar por base também, né, que o Caio caiu nessa zona de risco e não foi eliminado. O Caio é rival direto do Breno. O Breno caiu na zona de risco semana retrasada e também não foi eliminado. Então, é mais ou menos, tipo, fica na casa que a gente quer treta. Eu espero que o Breno meio que interprete assim. Porque interpretar de outra maneira é meio errôneo. Meio que achar que, ah, eu fui para a zona de risco, eu voltei, sou favorito nessa treta. Caio foi para a zona de risco, voltou, então quer dizer que eu estou errado dentro da casa? Não. É simplesmente que o público quer ver treta. Breno e Caio protagonizaram algumas rixas ali dentro e o pessoal quer continuar vendo isso. E também pode ser mais por quem saiu do que quem ficou, não é mesmo? Por exemplo, a Edilane. A Edilane já não estava com as caras muito boas aqui fora. O relacionamento dela com o Caio não estava cheirando muito bem por grande parte do público. Tanto que ela saiu com 22%. A gente volta já já com mais vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. É nóis!